É uma coisa assim que... Eu acho que Deus está o melhor para nós. Deus está o melhor para nós. Mas a proposta é o que você acha que eu não tenho assim coragem. Não é o melhor que você acha contra você. É o que ele quer. Sim, mas eu falo assim. Eu acho que Deus está o melhor para nós. Não é prosperidade. Que Deus que quer. Prosperidade entre aspas. Na verdade é riqueza. Não é prosperidade. Prosperidade, cara. Você quer um salário mínimo? Você quer um salário mínimo? Você quer um salário mínimo? Quem quer viver perfeitamente o que eu quiser é bem. Você... Você aceitar aquilo que você tem. O formato que você tem. Você tem que ter medo? Você tem que ter medo. Pra mim o processo vai trabalhar. E eu sou farto dessa área de manhã. Se você se mudar muito. Eu vou levar um salário mínimo. Eu vou levar. Nosso dia foi bom. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.